O Supremo Tribunal Federal retoma logo mais o julgamento dos recursos do Mensalão. Quem tem as informações pra gente é a Geoconda Brasil. E Geoconda, falta muito pouco pra entrar naquela fase decisiva do julgamento, né? Decisiva e polêmica, Renata, porque é quando o Supremo começa a analisar a questão em torno dos chamados embargos infringentes, que são aqueles tipos de recursos que permitem um novo julgamento para determinados crimes. Se o Supremo entender que eles podem ser apresentados, 11 dos 25 réus condenados podem ter algumas dessas condenações revistas. Tem ainda outra questão importante, que é a perda automática do mandato dos parlamentares que foram condenados no processo. Só que antes o plenário precisa concluir a etapa atual, que é a análise dos chamados embargos de declaração, um outro tipo de recurso de 6 réus. Chico e Renata.